A pandemia trouxe uma dor a mais para quem perde um parente para a covid-19 ou mesmo para outras doenças. Além da saudade de quem parte, ainda existe a tristeza de não poder contar com os rituais de despedida. Os cemitérios também tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Mesmo sendo a única certeza da vida, a morte ainda é fonte de muita dor e sofrimento para quem fica. Perder um ente querido nunca é fácil e quando se leva em consideração uma morte onde as possibilidades de despedida ficam menores, o processo é ainda mais doloroso. Nesse período de muitas vítimas fatais do coronavírus, são muitos também os familiares que não conseguem dar o seu adeus de forma satisfatória. Isso porque a facilidade de contágio da doença exige o mínimo de contato possível dos vivos com os mortos. O número de pessoas permitidas no velório de uma vítima da covid-19 depende do tamanho do cemitério e do fluxo de sepultamentos realizados nele. Em alguns casos, naqueles mais movimentados, como cemitérios públicos, por exemplo, esse número pode ser no máximo dois familiares. Mas nesse aqui, que fica na zona leste da capital, a administração permite até 15 pessoas. E os funcionários estão orientados a pedir o distanciamento caso haja aglomerações. Todo o nosso cerimonial foi reduzido. Os sepultamentos que duravam em torno de três horas, hoje a gente está reduzindo no máximo para uma hora. A gente não está deixando de atender com qualidade, apenas reduzimos os nossos horários de serviços. Quem trabalha por aqui precisa de um cuidado extra, por quem realiza os sepultamentos. E até mesmo esse tratamento diferenciado pode causar um sofrimento maior aos familiares presentes no enterro. Para tentar minimizar o impacto do tempo corrido para a despedida, os parentes são orientados a realizar cortejos antes do velório. E chegando no cemitério, que eles façam a cerimônia de sepultamento restrita, apenas para os familiares. Essa psicóloga explica os danos psicológicos que o luto com pouco tempo de despedida pode gerar nos parentes das vítimas da Covid. Por conta de ser muito dolorosa, a função do ritual é muito importante. Então a inexistência da possibilidade de você estar presente nos últimos momentos da vida da pessoa que você ama, que morreu, ou a impossibilidade de você se despedir do corpo. Isso pode ter uma repercussão muito intensa no processo de luto.